É isso aí, estamos aqui para mais um react. Faz tempo, né, Pepe? Porque a gente não faz um reactzinho aí para a TV Alberto, né? Faz bastante tempo. Faz bastante tempo, mas agora o brasileiro começou com tudo. E já vamos de palpite, né? E o time, Pepe? Gostou do time? Hoje está diferente, né? O time um pouco alterado, né? O Rocha foi para o banco, poupado. O Navarro ganhou uma chance, o Rios ganhou uma chance no meio de campo. É jogo difícil, né? O Vasco vem empolgado depois da vitória contra o Galo. E, enfim, time modificado. Mas eu acredito que o Palmeiras consiga fazer um bom jogo. 2 a 0, Palmeiras. 2 a 0? 2 a 0, meu povo. Eu vou de 3 a 0, Palmeiras. Caralho! 3 a 0. Nossa, que bom, mano. Ah, cara. Se 2 a 0, mano. Boa, moleque. A moleque é brava, viu? Bravo, mano. Deixa eu ver. Imagina. O que é o nosso time? Sai, 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 sai. Ah, mano. Caralho, que falha da porra. Sozinho, mano. Puta, de novo o time da Virata? Ah, mas hoje eu não sei. Ah, não, mano. Caralho. Mas, mas e aí? Tipo assim, cadê o lateral aqui? Mano, ele baixou a cabeça? Ele pensou que a bola ia passar direto? Ah, não, não pode. Ah, não, morrido. Não, não. Aí acabou. Isso não existe, caralho. Isso não existe, morrido, mano. Como que o cara baixou a cabeça, mano? Caralho, ele cabeceia essa bola, mano. Se ele fica assim, ó, ele cabeceava. Ele fez assim, velho. Meu Deus do céu. Ah, caralho. Vai tomar no cu, mano. Porra, velho. Caralho, o time tá todo desfigurado, mano. Caralho, ele vai tomar no pau do Vasco. Caralho, põe a pro Vasco, mano. Puta, que pariu, mano. Nossa, que div o quartinho tomou aqui também, mano. Oi, div. Ah, mano. Puta, que pariu também, mano. Vai ter que ser bola, caralho. Vai ter que ser cruzamento. Gol! Dá pra gol! Ah, tá pra gol! Ah, tá pra gol! Bora pra gol, caralho! Mano, Palmeiras, caralho! Ele se viu da puta. Bolão, o Arthur, né? É, menino. Menino? Cara, eu não consigo entender o porquê que o time não joga, espera tomar gol para resolver fazer, mano. Cara, que cabeçada, velho. Aqui, o gol, Arthur! O Arthur! Ai! 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 Jesus, Dudu! Olha, dois atacantes, hein, mano. Gol! Caralho! 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 Vamos, porra! Vamos, Palmeiras! Porra, porra! Puta cruzamento! Porra, Duduzinho! Puta, que pariu, caralho! Vamos, Palmeiras! Cruzamento! Porra, cara Puta, que pariu Tu tá querendo o jogo, hein, mano Ai, caralho, mano Bota o pezinho, mano Que pariu, porra Abre no tú Abre no tú, o Andy Ah, mano Olha o Andy, mano Ai, mano Do céu O que? Boa bola Vamos, Dudu Não, Dudu Ah, a gente não deu, Dudu Caralho, velho O que ele tentou fazer, caralho Não sei Dá pra bater ganho esse jogo, mano Caralho, velho Pra quem tem uma periguação É, velho, concordo É, rapaziada Final de jogo aí Não deu pra A vitória não veio Mas veio o empate, né, Pepe? Tá de bom tamanho, Guterna Dá pra bater ganho, mas Faltou isso aqui, ó Faltou um pouquinho, né Pra novamente ser o time da virada, né Parece que o time gosta tanto dessa música Que a gente tem que cantar toda hora essa porra É isso aí, rapaziada Deixa seu like, ativa o sino E na quarta-feira tem mais react aí pra vocês Grande abraço pra todo mundo Valeu